Não consigo olhar nos fundos dos meus olhos Sem enxergar as coisas que me deixam voar Deixam voar As várias faces e estações que me levam No meu pensamento Bem devagar Outra vez eu tive que fugir Eu tive que morrer Pra não me deitar Ai, tô tão juradas que me levam de você Viva, triste e sede E eu não posso chorar Olhe bem no mundo, nos meus olhos Sinta a emoção que me nascerá Quando você me olhar O universo torce a nossa flor A sua peça não me tirou Pra sempre eu vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o meu mundo Acreditar Que meu amor Nascerá passageiro Te amarei no chameiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Mas talvez você não entenda Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Janeira, janeira Yes! Eu te quero muito Seu amor Viver ou b crack Você Me sentava sorte Lá no fundo dos seus sonhos Vejo o sol e a lula Seu amor Viver ou b crack Você Me sentava sorte Lá no fundo dos seus sonhos Vejo o sol e a lula Seu amor Viver ou b Potter Você M ver ou b banking Lá no fundo dos seus sonhos Vejo o sol e a lua Seu amor me fez a ponte E você me fez a ponte Está no fundo dos seus olhos Está no fundo dos seus olhos Eu vejo o sol e a lua